oi esse é o henrique ele é de santo andré né santo andré henrique está gostando de morar em vancouver porque senão ninguém vai ver sua cara o que tem aqui que você gosta que não tem santo andré parques muitos parques muffin no brasil não tinha muffin muffin de smurf né que mais e na escola está difícil na escola não não é legal você entende o que eles falam na escola entende quem é o tradutor de português para os outros brasileiros lá quem que fala quem faz ajuda a professora quando o matheus não sabe falar inglês quem que ajuda eu a então já está entendendo tudo ele corrige a mãe inclusive sério corrige sua pronúncia corrige total a minha também não é power rangers né como é que é o nome não é power rangers igual a gente fala no brasil né power rangers olha que lindo né bastante coisa vou te falar que ele é impressionante falar os primeiros dois meses foram complicados não tinha bastante a questão de não ter uma referência na escolinha no daycare que ele estava não tinha ninguém falava português então ele sofreu esse esse impacto no começo de resistência porque ele não estava comigo foram tempo que ele ficou sem e assim sem as vozes que estavam mimando ele durante esse período que eles ficaram no brasil foi difícil gente conseguir vaga pra ele é o brinco que foi literalmente por deus a gente foi olhar um family care que era bem feio e aí a gente estava voltando e uma igreja ele virou pra mim e falou assim é uma escola ali eu falei é uma igreja ele é uma escola a gente é uma igreja e a gente continuou caminhando e a gente viu o daycare o daycare fica no mesmo terreno da igreja não quer dizer que ela faz parte da igreja ele só fica no terreno por um lugar mais barato não tem educação religiosa em nenhum momento então como era mais barato eles ficaram lá e nós tivemos a sorte de passar na porta perguntar se tinha vaga mulher tem sim pode entrar faz o registro incrível assim gente foi um anjo então assim a gente hoje mantém o português com ele em casa em casa 100% português para que não perca o português em minha família brasileira e não sabe falar inglês e assim ó a gente já sofre hoje se passa um carro azul ele vai falar azul carro ele já troca a conjugação do ferro de verbos é é impressionante é é o inglês a português a portuguesado eu quero fiscar eu quero uma gluva ai meu deus é uma gluva é ótimo quem vai falar de português e inglês tem bastante dessa é a tendência é na verdade o inglês dele fica melhor que o inglês você vai ser o tamanho do vocabulário ele veio para cá com 4 anos eu tenho uma amiga que ela é a família dela da coreia e ela veio para cá ela bem pequenininha e ela disse que ela entende tudo que eles falam mas ela não consegue mais falar coreano e é uma coisa que eu sempre falei não é que a criança esquece o português ela não esqueceu ela simplesmente não aprendeu sim ele veio para cá com 4 anos com vocabulário pequeno ele cresceu o vocabulário dele no inglês então assim nenhum momento ele sabia o que era pescar e o que ele é lembra é que fixe se ele vai como é que fala pescar em xixi ele vai pescar em inglês e ele sabe que todo ar é português no verbo então ele mistura os dois só ficar ficando ele sabe parte da conjugação ele não sabe a palavra porque a palavra não existiu não existiu no vocabulário dele de 4 anos então nenhum momento nem porque as pessoas falam pra mim ai mas ele está esquecendo o português não não ele não esqueceu ele não aprendeu mesmo não tem problema agora vai dar a gente pergunta pra ele se ele sabe o que é aquilo em português e ensinar em português também que é uma tarefa um pouco ágil mas a gente vai insistir legal então é isso fala para os seus amiguinhos você falaria para os seus amiguinhos virem agora você está de boca cheia né fala bye Henrique tá aqui bye bye see you later see you later alligators